Mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada A não ser só em voltar Vou depressa e levo meu amor nas mãos Para lidar, já não durmo Morro até só em pensar Oi gente, é bom, isso é Agnaldo Timóteo, né? Ah, Agnaldo Timóteo, deixa eu aumentar o rádio aqui, aumenta o rádio Seu nome quero gritar Mas se eu grito todo mundo De repente vai saber Ei, rádiozinho, mano, né? Estamos nós lá na Rádio América, viu? Domingo de 10 a meio-dia, você liga lá Que tem essas músicas todas lá Ô, beleza, ô, João Oi gente, deixa eu convidar aqui a turma que gosta da dança sênior Vem aí, ó, o Dedo de Prosa está realizando também esse evento aqui, viu? É o Circuito Brasileiro de Dança Sênior Vai ser no Tauá Resort, Caeté No mês de agosto De 26 a 28 Você que é da dança sênior, não deixe de participar Liga no Dedo de Prosa, entra no Facebook E coloca lá, Circuito Brasileiro de Dança Sênior Show com o Silvio Brito Claro, muita dança sênior Não é? Tem o Henrique J, o Mauro Silva Circuito Brasileiro de Dança Sênior Digita lá essa página aqui, ó Circuito Brasileiro de Dança Sênior no Facebook Que tem lá, tá bom? Então, estamos esperando em agosto No Tauá Resort, Caeté A senhora já tietou que chega aí O João e a Cecília A caderneta dela não cabe mais de tanto autógrafo Beleza o autógrafo que a Cecília me deu aqui, ó É, o que ela escreveu pra senhora? Para, Nissinha, com carinho e admiração Obrigado pelo café Obrigada a você, viu? Pela maravilha de música Eu dou o café pra ela e ela agradece a senhora Oi, gente É, ela é gentil A modernidade é isso, tá vendo? Me conta uma coisa Esse negócio aqui a senhora abordou lá na Loia do Tião Eu tenho certeza Mas como é que o senhor sabia? Ah, eu falo aqui que tem toalha pra bordar Que tem o bordado Com certeza a senhora foi lá essa semana Mas fui, senhor Juarez E agora eu tenho certeza Que lá realmente é uma loja gostosa Porque sabe atender com carinho e atenção O Dudu e o Tião Fizeram uma média com ela lá, né? Vai ver que ganhou toalha Ganhei, mas não é por isso, não Eu vi que eles tratam todas as pessoas Com a mesma, com o mesmo carinho Gente do céu, ela tá demais Mas palmas pra ela aqui, viu? Beleza Ai, ai, senhor Juarez Cadê as mensagens? O WhatsApp do Dedo de Prosa Põe na tela aí 931 DDD de Belo Horizonte 991235341 Quero mandar um abraço pro pessoal Que assiste a TV Horizonte No nosso canal da TV Horizonte Em Poços de Caldas Também em Caeté Na cidade de Sabará A TV Horizonte chegando também Em Patinga E em Vitória Um abraço pra vocês, viu? Não, tá aqui, senhor Juarez Tem muitas mensagens Olha só Abraço pra Sueli Sandra Nicheio Alves de Colatina No Espírito Santo Pra Odete Ferreira Gomes De Campo Grande Mato Grosso do Sul Oh, beleza Pela TV Imaculada Pois é Para Valéria Cristina De Ponte Nova Para Rosinha e Nilce Abraço também Para José Camilo E Maria Vilma Eles são de Belo Horizonte Para Edson Lopes Cardoso Que acompanha o seu programa Em Sorocaba, São Paulo Oh, beleza, viu? Um abraço pra Ponte Nova TV Educar, viu? Toda a equipe competente Da nossa TV Educar De Ponte Nova Abraço pra Dona Maria Claudina da Silva De Biritec Tá fazendo aniversário E a Nora Catarina E o filho Vanda Manda felicitações Oh, que chique, gente Que beleza, hein? Felicitações pra eles também Gilene Melo Mais conhecida como Gigi Do Barreiro Aqui de Belo Horizonte Ela tá dando parabéns Pro programa E falando que ama Muitas senhorinhas Que vêm aqui Ah, que bacana E a turma bacana Aqui conosco A Maria Eunice Pio Caetano De Sabará Disse que o programa Tá excelente Parabéns pra toda a equipe Viva Sabará Semana que vem Tem mais notícias Mais informações Mais mensagens Aqui com a Dona Anissinha, né? Deixa eu fazer aqui agora Uma verdadeira promoção Da Loja do Tião Loja que ela vai lá Toda semana Eu sei, viu gente? Toda semana Tá lá na Loja do Tião E o povo gosta Quando ela vai lá Porque a loja Vira aquela alegria Quando a Dona Anissinha Vai lá Durante todo o mês de junho Duas promoções Na Loja do Tião Linhas barroco Pra crochê, tricô Tapeçaria Artesanato da marca Fest 105 metros Por apenas R$ 3,95 E também toalhas Visita dela É multiarte Por apenas R$ 3,90 Aqui, ó Várias cores pra você Dona Anissinha vai mostrar aí Olha que bacana, ó Comprou a toalhinha Visita Ela ganhou bordado, né Dona Anissinha? Nossa Tá lindo, não tá? Bacana demais Loja do Tião Parceira do Dedo de Prosa Há mais de 10 anos Aqui no nosso Dedo de Prosa Viu? Ei, Tião Dudu Um abraço pra toda a equipe aí Então, aproveite as promoções Lá na Loja do Tião Várias cores Vários modelos aqui, ó Tem a toalhinha Visita E tem os novelos Com várias cores Pra você Na Loja do Tião Bom ou não é? Aqui, senhor Jorias Tininho de bom Vental Todo com o Dedo de Prosa Escrito Combinando, né? Tá bacana demais É moda A senhora tá chique demais Dona Anissinha Ô, João, vamos cantar mais Vamos cantar Porque a vida é uma festa A vida é cantoria e alegria Vamos lá, Cecília? Vamos lá, vamos lá Vamos fazer uma modinha Que beleza Uma modinha Que é uma música do Heitor Villa-Lobos Que ele fez pra um Um grande poeta Chamado Catulo Da Paixão Cearense Maravilha Certo? E a letra é do Manduca Piá Que é o poeta Como é que ele chama? Manuel Bandeira Manuel Bandeira, é Então, vamos lá Na solidão da minha vida Morrerei Querida Por seu desamor Muito embora me desprezes Te amarei Constante Sem que a ti Distante Chegue a longe Triste Voz Do Do Vá Do 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 Música Música Feliz te quero mais Se um dia Toda essa alegria Se mudasse em dor Ouvirias do passado A voz do meu Carinho repetir Baixinho, amiga e triste Confissão Meu amor João Araújo, Cecília Barreto Obrigado, gente Por que a senhora veio chorar aqui atrás de mim? Não, fiquei emocionada Ué, achei que a senhora estava chorando Que susto Não, estou brincando Obrigado, gente Que Nossa Senhora Que Jesus ilumine o caminho de vocês Muito obrigado Muito obrigado E por favor Convide mais Convide mais O programa é muito bom Cozinha está aberta Obrigado Bacana demais Ó, vou falar agora Desse purificador que está ali Gente, hoje nós colocamos Um purificador Max Ice Esse é o modelo Max Ice Esse aí é que eu tenho lá em casa Ah, mas é tinino de bom, viu E esse daí Tem várias cores dele Tem o preto Tem o branco Tem o verde Tem várias cores para você combinar com a sua cozinha Qualquer um deles fica bacana demais Esse é o modelo Max Ice Por que que esse é o Max Ice? Que ele tem a tecnologia do ozônio Tem o ozonizador Aquele botãozinho ali do lado Esse aí, ó Você aciona ele E aí a água é purificada com a tecnologia do ozônio O que é o ozônio? A camada do ozônio protege a terra E o ozônio é esse gás Que mata 100% das bactérias É milhares de vezes mais eficiente Que o cloro na purificação da água Então, liga nesse telefone 31 DDD de Belo Horizonte 3072-2231 3072-2231 E conheça os purificadores O melhor purificador de água do Brasil Água é saúde Água é qualidade de vida Para você ficar disposto, hidratado E com certeza com mais saúde Liga lá e peça a visita de um consultor Tem a água natural e a água gelada nesse purificador Mas tem outros modelos também, tá bom? Max Filter aqui no nosso dedo de prosa Deixa eu mostrar ali uma figura bacana que está conosco Levanta aí o pessoal do Lar Cristo Rei Tá aqui a Lucimara, o Israel e a Cristiane E essa figura bacana que está aqui na plateia conosco É a Maria das Dores Que veio hoje participar lá do Lar Cristo Rei Fica na região do Barreiro Dona Maria das Dores, obrigado pela presença, viu? De nada Gostou do dedo de prosa? Adorei Só está sendo bem cuidada lá no Lar Cristo Rei? Estou Viver lá é bom? Maravilha lá, muito bom A senhora nasceu aonde? Barba Sena Ô lugar bom No mês de julho não faz frio lá, né? É um calorão só, né? É, lá é frio mesmo, viu? Ah, só está com quantos anos? Eu estou com 78 anos Obrigado pela presença, um beijo Obrigada Fica com Deus, viu? Zélia Macedo, está encerrando o programa hoje Quero agradecer a Lélia pela presença Muito obrigado pela presença aqui, viu? Volte mais vezes Olha, eu quero agradecer em nome do Grupo Zélia Macedo A gentileza de vocês nos terem recebido aqui Com tanta alegria, com tanta festa, né? Nós estamos, de fato, muito felizes de ter participado do seu programa Beijo, gente, obrigado, viu? Eu falo em nome de todo o meu grupo É, vivo o Grupo Zélia Macedo Obrigado, viu? Encerrando o Dedo de Prosa A gente agradece o carinho de todos vocês Márcia João, Cecília Eu não penso mais em nada A não ser só em voltar Vou depressa e levo o meu amor nas mãos Para lidar Já não durmo Morro até só em pensar E se canto Só seu nome quero gritar Mas se eu grito... E se eu grito... Eu não penso mais em nada